1, 2, 3, 4 Você sabe que o vitílio não foi, não Saudade, tristeza, terror e solidão Você sabe que o vitílio não foi, não A maldade que chamam de civilização Você sabe que o vitílio não foi, não Saudade, tristeza, terror e solidão Você sabe que o vitílio não foi, não A maldade que chamam de civilização O vagino e o tom foi de um navio Cheio de pessoas amostrou Todos têm vida, há homens aí Sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir E lá na terra, com os maris Pudo chegar agora A liberdade ameaça, a escravidão O maior sequência da história Não é de um avião A liberdade ameaça, a escravidão O maior sequência da história O maior sequência da história Que can œ Ray Sabe dann o acontecerem O maior sequência das pessoas A maior sequência da história Que vem, só que tem um navio As pessoas am vitares E aí Ele se acha curvedo Você sabe que é sutilha do porão Saudade, tristeza, terror e solidão Você sabe que é sutilha do porão Riblemente, a maldade que chamam de civilização Você sabe que é sutilha do porão Saudade, tristeza, terror e solidão Você sabe que é sutilha do porão A maldade que chamam de civilização Imagine o serpente de tranquila Música 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 Você sabe que eu senti lá no forão 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 Música